Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e hoje é dia de mais um unboxing e teste de ventilador Então vem comigo porque hoje nós vamos testar esse super ventilador da Cadence com potência turbo 126 watts, 3 velocidades, mais oscilação e inclinação Hélice com 6 pás e 42 centímetros, então é um ventilador grandinho, que é turbo e de extrema qualidade Inclusive já fizemos o unboxing e o teste dessa versão pedestal, hoje é o de mesa, é o de chão Então bora, aqui já diz, exclusivo design nacional Cadence e vamos ver o que temos aqui do outro lado da caixa Uma caixa grande, então aqui tem flat click, realmente isso aqui é muito legal para você abrir, fazer a limpeza e tudo mais Até mesmo na hora de montar é muito fácil, esse flat click eu gostei bastante na outra versão desse ventilador que a gente fez Hélice com 6 pás, alça para transporte, oscilação horizontal, inclinação vertical, 3 velocidades e grade segura Mas agora chega de papo e vamos fazer o unboxing do ventilador Cadence Então meus amigos, já estou aqui com um poderoso estilete, vale lembrar que eu comprei na Amazon E vou deixar o link aí na descrição para você comprar no mesmo lugar que eu No dia que eu comprei eu pesquisei e a Amazon era o lugar com o melhor preço, então vai aí, primeiro link na descrição aqui embaixo Corre e aproveite, porque esse ventilador realmente é muito bom e muito silencioso Pelo menos o de pedestal que a gente tinha testado dele Agora vamos testar esse aqui que é o de mesa, o de chão Então vamos começar aqui, tudo vem muito bem embalado Inclusive esse ventilador tem um ótimo acabamento Não é um ventilador feio, né, que você percebe que ele tem um acabamento não tão legal Ele é bem, ele é realmente bem acabado Então aqui ó, Cadence, turbo conforto E aqui ele é grandão, ele é reto, ele é diferentão aqui e é bem grandinho Então ele faz bastante vento E aqui também veio a base, olha só que engraçado, aqui dentro está a base do ventilador e a hélice Então daqui a pouco a gente já vai fazer a montagem Vou deixar ele aqui de lado por enquanto Vamos ver o que mais temos aqui Temos o manual da Cadence Ventilador de mesa Cadence Então está aí o manual Mas ele é bem fácil de montagem, eu vou mostrar para vocês como é que monta E aqui, por último, temos a parte com o motor e o seletor de velocidade Vamos ver aqui como é que é o seletor Porque como esse aqui é o de chão, ele é diferente do outro Então aqui tem o seletor, olha só Todo em black piano, extrema qualidade Então está aí Bora então fazer a montagem Então, aqui temos todo o ventilador em partes Eu vou desmontar aqui primeiramente essa parte Inclusive é muito fácil de abrir Porque ele tem esse sistema aqui, flat click Você só aperta e ele já sai E é bem fácil mesmo de montar e desmontar Geralmente essa parte é muito chata Quando você quer abrir para fazer limpeza Esse daqui da Cadence é muito tranquilo, muito fácil Então vamos lá, vamos começar pegando essa parte do motor Aqui e botando na base Então primeiro a gente tem que desenrolar aqui o fio E aí depois simplesmente encaixar ali Terminei desenrolar o fio, então eu já passei ali por baixo É só deixar ali embaixo, aqui tem até um espaço para você poder deixar ele Aí puxa aqui e simplesmente faz um encaixe Aqui você tem que simplesmente botar para baixo assim E fazer um pouquinho de força até ele encaixar completamente E tá pronto, tá encaixado Agora vamos colocar a parte de trás aqui do ventilador Que já dá para ver que ele é bem grande Então para fazer isso você simplesmente tem que encaixar Lembrando que essa parte quadrada aqui Ela vem aqui embaixo Não é na parte de cima, a primeira vez que eu fui montar Como tem essa parte eu achei que era ali, mas não É aqui, tá? Então você vem aqui e simplesmente faz um pouco de força Essa parte aqui é um pouquinho chata Porque tem que fazer realmente bastante força até ele encaixar Agora então chegou a hora da hélice Então basta você colocar e pronto Agora vamos então fazer aqui Vamos rosquear Lembrando que é no sentido anti-horário E praticamente pronto Agora a gente só tem que colocar a parte frontal E como ele tem esse sistema flat mais facilitado aqui Realmente é bem tranquilo Olha a facilidade Pronto, acabou Olha a facilidade de colocar essa parte frontal Geralmente nos ventiladores isso é muito chato de pôr E é muito chato de tirar Aqui é muito fácil Vou mostrar agora em detalhes o ventilador montado Então a hélice dele é cinza Bem bonita E ele todo é preto Então aqui temos Cadence, Turbo Conforto E aqui temos a parte seletora de velocidade Inclusive vem uma película aqui Para mostrar, olha só o cuidado da marca Tem uma película aqui que você tira E aí fica 100% Agora eu não estou conseguindo tirar Mas depois eu tiro Deixa eu ver se eu consigo agora Ó, está quase saindo Tem uma película aqui, você viu né Então ele fica bem bonito aqui esse botão É só tirar essa película aqui Depois eu tiro direitinho ali Mas já deu para ver Que vem essa proteção E aqui são três velocidades A base aqui Ela é bem bacana Black piano aqui Aqui um preto fosco Aqui também um preto fosco Ele vem em black Depois aqui é preto fosco E uma coisa diferente Que eu achei nesse ventilador É que essa parte frontal é toda reta Ela é reta, olha só Bem diferente E bem grande Então realmente vai fazer bastante vento Lembrando que eu já testei esse ventilador Na versão de pedestal Vou deixar aqui no card para você assistir Então agora vamos ligar Vamos colocar na velocidade 1 Que é a mais fraca E vamos ver se ele faz um bom vento Realmente muito silencioso Só o barulho do vento Não faz nenhum barulho de plástico batendo Ou coisa assim Somente o barulho do vento E faz um vento muito bom Não sei se não está pegando o microfone da câmera Mas é um vento muito bom E não está realmente fazendo barulho nenhum de plástico Porém na minha opinião Esse vento já é o vento forte de qualquer outro ventilador Então aqui esse vento na minha opinião Já é muito forte Já é o nível máximo da maior parte dos ventiladores Então realmente esse ventilador cadense é turbo Agora vamos para a velocidade média Sem nenhum barulho o ventilador em si Espero que não esteja pegando vento no microfone da câmera Agora ele faz um pouco mais de barulho de vento Mas não tem nada de plástico Ou nada batendo É só o barulho do vento mesmo Porém ele é muito forte Então você ouve um pouco do barulho do vento E agora vamos para o turbo Que esse aí a gente voa Cara é muito forte É muito forte E aí realmente na minha opinião Acaba que o barulho de vento começa a incomodar um pouquinho Mas realmente se você está com calor E que é vento E esse ventilador é o mais forte que eu já vi Na minha opinião realmente aqui A velocidade mínima já está muito boa Porque a velocidade mínima desse ventilador Já é a máxima dos outros que a gente já testou aqui no canal Então até seria legal se ele tivesse umas 5 velocidades Porque realmente ele é muito potente Agora até deixei ele rodando aqui E galera é muito forte Esse aí é o máximo dele É muito forte Realmente não tem porque ligar nisso Só se está 100 graus na rua Então meus amigos Esse foi o unboxing e teste do ventilador Turbo Conforto de mesa barra chão da Cadence Espero que você tenha gostado do vídeo Não se esqueça de inscrever A gente volta com outros testes de ventilador em breve aqui Um forte abraço E até amanhã Fui!